Na Copa do Mundo de 1990, a fase vivida pela seleção brasileira ficou conhecida como Era Dunga, uma forma pejorativa de se referir a um dos times mais criticados de todos os tempos. Em campo, a Alemanha conquistava o terceiro título, se igualando ao Brasil, mas apenas temporariamente. Esse é o episódio de hoje na série Histórias das Copas. Olá, hoje a série Histórias das Copas volta a 1990 na Itália. Sob o comando do treinador Beckenbauer, a Alemanha enfim chegou lá. Vinha de dois vice-campeonatos, em 82 perdeu para a Itália, em 86 para a Argentina, e em 90 não teve para ninguém. A Alemanha começou arrasadora com goleadas contra a Iugoslávia, 4x1, e Emirados Árabes, 5x1. Passou em primeiro no grupo após empate com a Colômbia. Daí para frente, o time soube encarar as eliminatórias e mereceu vencer. Holanda 2x1, Tchecoslováquia 1x0 e a Inglaterra nos pênaltis para chegar na final. Valendo a Copa, repetiu a final de 86 contra a Argentina, mas dessa vez venceu por 1x0 com pênalti contestado. De fato, a Alemanha Ocidental mereceu a vitória. Igualava-se ao Brasil e à Itália com três títulos mundiais. Foi a coroação da brilhante geração de Matheus, Klisman e Waller. Enfim, é isso. Eu sou Lúcio Caldeira e essa é mais uma das histórias das Copas. Até a próxima. A série continua amanhã com a redenção de Dunga e da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, quando o país conquistou o tetracampeonato. É isso. Obrigado.